O que aconteceu com o Nelson? Eu não quero ver você aqui. Se manda! Vamos deixar de lado as nossas diferenças. Nada disso, não foram diferenças. Você cometeu a pior das traições, fingiu que era minha melhor amiga, não é? Por favor, esquece isso! Você não só abusou de mim, da minha amizade, fez coisas muito horríveis. Se aproximou da minha mãe, fingiu ser amiga enquanto saía com o marido dela. Suas reclamações são fora de hora. Não, pra mim não. Porque você é uma traidora. Você apunhalou a minha mãe pelas costas quando você é ingravidor. E me apunhalou quando criou uma página falsa na internet falando que o Francisco se vendia por dinheiro. Se pelo menos me deixasse explicar... Não, o que você fez não tem explicação e nem justificativa. O que você sabe dos meus sentimentos, Nick? Não, de jeito nenhum, porque as víboras não têm sentimentos. Porque com seu veneno e intrigas, você destruiu a minha família. É uma oportunista horrorosa. Você gosta de me humilhar, não é mesmo? Quer saber? Agora eu percebo que você fez tudo isso pra amarrar o meu pai. Uma hiena como você não tem instinto maternal. Isso não é verdade, Nick? Eu amo a minha filha e eu tô cuidando dela o tempo todo. Hum, não seja hipócrita. Tudo isso te convém. Porque faz parte do seu plano. Por que não admite que quando fingiu ser minha amiga já era amante do meu pai, hein? Ai, pensa o que você quiser, tá? Se eu tô aqui é pelo Nelson. Você gosta ou não, eu sou a parceira dele. E enquanto ele estiver internado, eu não saio daqui. E pode fazer o que quiser. Onde você acha que vai? Segurança! Me solta, Nick! Me solta, Nick! Me solta! Me solta! Você não vai a lugar algum, garota! O que que tá acontecendo, por favor, o que que é isso? Por favor, me diz como é que o Nelson tá. O que que houve com ele? Ele levou dois tiros. O Salviano e o Aguiar já estão no banco de sangue. E os empregados da casa já vão chegar pra ver se algum deles tem o mesmo tipo de sangue que ele precisa. Felizmente o meu é compatível. Eu também quero doar. Podem tirar todo o meu sangue, contanto que o Nelson seja salvo. Tá, que ele seja salvo. Ai, eu juro que eu não acredito que essa descarada teve o cinismo de vir aqui. Calma, você precisa se controlar. Eu sei que a presença dela te ofende, mas na verdade a Kendra é a companheira do seu pai. Ai, eu só tenho vontade de puxar os cabelos dela e arrancá-la daqui. É isso que ela merece, sabia? Não vale a pena. Faz isso pelo seu pai. Faz por ele. Agora eu vou ter que engolir todas as ofensas da família da Nicólia. E pra conseguir calar a boca dela, eu vou ter que doar o meu sangue. Não morre, Nelson Brisa. Isso não é bom pra mim, ainda mais agora que é praticamente o dono da meta-imagem. Eu quero aproveitar a fortuna dos Balfaneira. Não morra, seu infeliz. Não morra. Não morra. Não morra. Não morra. Se a tuve...